Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhores que nos acompanham aqui no plenário, em suas residências, em especial aos servidores públicos presentes aqui na casa hoje à tarde. Não vou me alongar muito a respeito da questão da greve, até porque na minha última sessão eu já fiz o pronunciamento a respeito, mas, novamente, reitero a todos os servidores presentes aqui ou não, que eu, o meu gabinete, minha assessoria, todos nós estamos à disposição, para nós conversarmos, para dialogarmos, e, se necessário for, se acharem coerente, quiserem me convidar para alguma reunião, para algum debate, eu sempre estou à disposição dos servidores públicos. Senhores, hoje eu vou lançar um projeto aqui na casa, que é o, antigamente, no governo João Paulo Kleinobin, tinha o Blumenau 2050, hoje nós vamos lançar o projeto Faixa 2050, vereador líder do governo, para ver se até 2050 nós conseguimos implantar pelo menos uma faixa de pedestre em Blumenau, que seria uma grande obra desse governo conseguir a implantação de uma faixa de pedestre. Então, vejam aqui no projeto que nós estamos lançando, o ANTES, que é uma via sem faixa de pedestre, já há seis meses que a comunidade busca uma faixa, e o depois, depois de muitos investimentos e muitos estudos, e muito dinheiro público gasto, a linda faixa, lá na rua José Reuter. Veja também que até a minha assessoria que fez, não foi gasto nenhum valor orbitante para fazer esse tão bonito projeto, veja também que até foi revitalizada a placa de ônibus, do ponto. Talvez para 2100 nós podemos até planejar um abrigo aqui no local, para os usuários fazerem uso desse abrigo. Então, é um projeto bastante interessante que eu estou lançando na tarde de hoje, quero agradecer a minha assessoria que ajudou a fazer esse belíssimo projeto, vamos lançar também nas redes sociais, vereador Marcos, para ver se até 2050 nós conseguimos a implantação de uma faixa de pedestre e uma nova placa, sinalizando que ali existe um ponto de ônibus. Eu fico impressionado que, se para um vereador leva seis meses um pedido de um vereador eleito pelo povo, representante do povo nessa casa, imagina o cidadão que vai lá na secretaria fazer um pedido. Ele vai ficar quatro anos lá na porta e nem atendido vai ser. Se me admira. Obrigado. Então, esse é um projeto que espero aí que até 2050, e tenho fé que nós vamos conseguir implantar no município de Blumenau. É triste, é triste ter que chegar a esse ponto para conseguir uma simples faixa de pedestre no município de Blumenau. Gostaria também de comentar na tarde de hoje, se a assessoria puder, por favor, colocar as fotos referentes à rua Carius, transversal da... Exato, aí. A rua Carius é uma transversal da rua Gustavo Budag, no bairro da Velha, onde foi feita uma solicitação da comunidade ex-vereadora. Eu entrei com requerimento pedindo um abrigo de ônibus naquele local. Veja que é mais uma obra que demanda bastante investimento. Foi negado, pois diz que o passeio é muito pequeno e não tem como colocar um abrigo de ônibus ali para proteger o usuário do transporte coletivo. Então, vejamos, senhores, se o passeio é pequeno, nós temos que, de alguma forma, resolver o problema do passeio pequeno. Não simplesmente negar e dizer que a comunidade não tem direito a um abrigo naquele local. Então, é claro que eu concordo, esse abrigo é pequeno, mas pode ver que a via é longa, a via é extensa, não é uma via de grande fluxo de veículos, então pode ser refeita a Secretaria de Planejamento, obras e posturas, pode ir ali no local, pode constatar, o ponto de ônibus não necessariamente precisa ser naquele local, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, mas que, de certa forma, senhores, a comunidade seja atendida. Não é admissível que um requerimento seja respondido, não dá para fazer. A não ser que tenha um argumento e um fundamento técnico que esclareça aquela situação que realmente impossibilite a implantação naquele determinado local. Então, estou pedindo ao Poder Executivo que, de repente, analise essa situação com bastante carinho a respeito do pedido que, mais uma vez, cansei de frisar nessa tribuna, não é o pedido do vereador, é o pedido da comunidade. Quando o vereador vem aqui pedir, não é para ele. Agora, quero também, por favor, assessoria, que solte... Essa primeira imagem foi um pedido também da comunidade, lá do bairro Progresso, na rua Alberto Piller. Aquela lixeira que se encontrava naquele local, as pessoas passavam por ali, depositavam os lixos, e ele acabava caindo no ribeirão, contaminando o ribeirão e tendo todos aqueles problemas ambientais. O Samai, prontamente, depois que foi feita uma solicitação, uma indicação por parte deste vereador, por favor, solte a segunda e a terceira imagem, só mudou. Só mudou para o outro lugar da rua. Então, isso é um exemplo de coisa fácil que dá para ser atendida. Assim como os dois exemplos anteriores, são duas coisas fáceis que dá para ser atendido. Então, só para dizer que eu não venho aqui só para reclamar, é claro, coisa simples, uma coisa fácil que dá para ser feita, basta ter boa vontade dos cargos comissionados que estão naquelas secretarias, como teve aqui, e nos outros dois casos, não tem boa vontade, não tem força de vontade para se resolver a curto prazo, e só quem sai ganhando com isso é a comunidade. E quando... Obrigado, assessoria. E quando as solicitações são atendidas, o vereador vai no local e agradece o executivo, agradece o secretário, agradece os servidores, fala bem, e quando a solicitação não é atendida, é claro que o vereador vai lá falar o contrário, falar o oposto. Porque a pessoa que não está fazendo o seu papel, o vereador vai lá e vai criticar, vai falar mal. E aquele que está fazendo o seu papel, e muito bem feito, sem problema nenhum, trago para essa tribuna, falo bem, elogio. Mas quando não for atendido, não os pedidos do vereador, mas os pedidos da comunidade, sempre estarei trazendo para essa tribuna, e sempre estarei cobrando, não só aqui, mas em todos os meios de comunicação. Seria isso na tarde de hoje. O tempo não está disponível aqui, presidente, então eu não sei quanto resta, mas se restar alguma coisa, por favor, repasse ao vereador Zeca Bombeiro. Uma boa tarde. Muito obrigado.